Pira, pira, pirou, pira, pira, pirou, pira, pira, pirou, virou em Salvador. Pira, pira, pirou, pira, pirou, pira, pira, pirou, virou em Salvador, tava tomando sol. Mas Salvador, chegou um lourão, ele disse que pirou. Ele tirou a camisa, ele tirou o calzão, agachou na areia e cagou no chão. Pira, 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 p Obrigado.